preso, acusado por estupro era inocente foi acusado falsamente por uma mulher que não sabia receber o não como resposta José do Egito era um jovem que era muito querido pelo seu pai ele estava por cima, ele tinha um quarto só pra ele enquanto seus irmãos trabalhavam no campo José recebe uma túnica de presente do seu pai os irmãos de José, movido de raiva e de inveja pega José, joga numa cisterna agora José está por baixo antes José estava por cima no seu quarto agora ele está por baixo foi vendido para uma caravana e foi para o Egito trabalhar como escravo José está por baixo porém alguém vai lá e compra José porque ele se destacava dos demais ele seguia em frente e fazia o seu melhor e ele se destaca, agora José está por cima no palácio, no ar condicionado cuidando das coisas de Potifar que era o comandante do exército José está por cima porém a mulher de Potifar que não prestava dava em cima de José todo dia todo dia, todo dia, todo dia insistindo para que José se deitasse com ela mas José era fiel a Deus José não cedia a vontade daquela mulher um dia ela fez com que todo mundo saísse da casa o marido viajou ela segura José com força e tenta violentar José assim, por assim dizer ela tenta fazer com que José tenha relações sexuais com ela porém José foge ele foge da aparência do mal quando o Dom e essa mulher ela grita e diz que José tentou estuprá-la ela segura uma peça de roupa de José quando ele foge José lançado num calabouço agora José está por baixo passa mais de dois anos José cumprindo uma cadeia que não devia imagine José preso imagine uma pessoa presa acusada de estupro numa cadeia a humilhação que José não passou porém ele vira chefe da cadeia ele segue em frente e faz o melhor até um dia que ele tem um sonho e o sonho dele se cumpre faraó convida José para sair da cadeia para interpretar um sonho e José torna o segundo maior homem do Egito agora José está por cima a vida faz isso com você a vida joga você para cima e para baixo assim como fez com José não desista dos teus sonhos não desista de ser fiel a Deus por mais que nós tenhamos erros Deus não está com a prancheta anotando ele quer o coração ele quer um coração leal um coração contrito um coração arrependido que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti o Senhor te abençoe e te guarde 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 o Senhor te abençoe e te guarde